Farinha 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 Deve 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 Guia 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 Olavo 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 Excitares 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 Claro 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 Tener 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 Mês 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 Objetivo 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Farinha 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 Devo 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 Guia Guia Olavo 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 Tenir. Mês. Mês. Objetivo. Objetivo. Assim sendo. Assim sendo. Até. 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 Amizade. 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 Curso. 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 Juiz. 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 Cidadão. 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 Instante. 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 Enganar. 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 Produzir. 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 Possivelmente. 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 Cultar. Possivelmente. Cultar. 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 Amizade. 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 Cultar. Amizade. Instante. Uma carreira para o poder. dragão. É um jetão. O que estáодно ? Possivelmente, ocultar, ocultar, acreditam, 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 dobra, 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 muito, 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 inundar, 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 peça, 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 peça. Abençoe. 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 Mistério. 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 Dentro. 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 Vásico. 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 Animado. 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 Acreditam. Acreditam. Dobra. Dobra. Muito. Muito. Inundar. Inundar. Peça. Peça. Abençoe. Abençoe. Mistério. Mistério. Dentro. Dentro. Básico. Básico. Animado. Animado. Tecnologia. 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 Retorna. 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 Impressionar. 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 A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Debaixo 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 Congelar 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 Durante 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 Evitar Evitar Editar Editar Horrôn 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 Permitires 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 Tecnologia Tecnologia Retorna Retorna Impressionar Impressionar A Floresta A Floresta A Floresta Debaixo Debaixo Congelar Congelar Durante 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 Editar 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 Horrôn 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 Permitires 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 Em En Sobrinha. Em. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Corredor. 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 Admitem. 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 Advertir. 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 D seva. O auxiliares. O auxiliares. É. O auxiliares. personalizadas 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 vários 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 sebonete sebonete sobrinha sobrinha em em vez de em vez de corredor corredor admitem admitem advertir princípio princípio personalizadas personalizadas vários vários concertar 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 perda 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 morango 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 Lama 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 Obedecer 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 Aventura 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 Contato 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 Dour 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 Pauzinho 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 Hospedeiro 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 Consertar Consertar Perda Perda Morango 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 Lama Lama Obedecer Obedecer aventura Aventura Contato Contato Dor Dor Palzinho Palzinho Hospedeiro Tarefa 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 Honesto 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 Palestra 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 Jurar 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 Aplique 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 Nature 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 Aplique 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 Amplo Amplo Expressar 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 Tarefa Honesto Honesto Palestra Palestra Jurar Jurar Senhor Senhor Aplique Aplique Natureza Natureza Remédio Remédio Amplo 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 Expressar 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 Cansado 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 Descobrir 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 Exército 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 Honra 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 Pena 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 Auxiliado 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 Ferramenta 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 Lembrar 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 Ordemnar 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 Ordenar Ganho 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 Cansado Cansado Descobrir Descobrir Exército Exército Honra Honra Pena Pena Auxiliar Auxiliar Ferramenta Ferramenta Lembrar Lembrar Ordenar Ordenar Ganho Ganho Nervoso 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 Pilosos 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 Relaxar 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 Corrigir 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 Folha 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 Refeição 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Presente 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 Torre 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 Troque 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 Nervoso Nervoso Piedosos Piedosos Relaxar Relaxar Corrigir 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 Folha 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 Refeição 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 Presente 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 Torre 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 Troque Troque Ordem 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 Bate Papo Bate Papo Bate-papo Bate-papo Grosseiro 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 Momento 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 Batalha 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 Ganhar 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 Universo 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 Cruz 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 Gigante 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 Conquistar 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 Ordem Ordem Bate-papo Bate-papo Grosseiro Grosseiro Momento Momento Batalha Batalha Ganhar Ganhar Universo Universo Cruz Cruz Gigante Gigante Conquistar Conquistar Frente 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 Nenhum 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 Surdo 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 Sombra 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Lavanderia Lavenderia 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 Pertencer 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 Envergonhado 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 Significar 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 Maconha 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 Frente Frente Nenhum Nenhum Surdo Surdo Sombra Sombra Desde a Desde a Lavanderia Lavanderia Pertencer 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 Envergonhado Envergonhado Significar Significar Maconha Maconha O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Verbeiro 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 Fronteira 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 Cebola 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 Sobrinho 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 Elemento 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 Combustível 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 Semiante 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 Concha 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 O suficiente Barbeiro Barbeiro A fronteira A fronteira Cebola Cebola Sobrinho Sobrinho Elemento Elemento Combustível Combustível Semelhante Concha Concha Graduado Graduado Nação 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Proveja 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 Causa 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 Depressivo 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 Resolver 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 Geração 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 Propriedade 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 Sentido 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 Arrumado 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 Nação 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 Em voz alta Em voz alta Proveja Proveja Causa 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 Depressivo 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 Resolver Resolver Geração 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 Arrumado Elétricum 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 Casamento 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 Exercício 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 Propósito 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 Rombar 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 Angulo 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 Viagem Recioso 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 Travesseiro 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 Músculo 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 Elétricum Elétricum Casamento 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 Exercício 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 Propósito 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 Corretero Bruguês Corretero História Federal Corretero Пололя Con Metiping Apareceres Corretero 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 Apareceres Recioso Recioso Travesseiro Travesseiro Músculo Músculo Idiota 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 Cura 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 Alvo 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 Média 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 Aze 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 Salto Aze 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 Salto Salto Inimigo Inimigo Arma de fogo Arma de fogo Estranho Estranho Mordida 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 Ocorrer 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 Tiro. Tiro. Descrever. 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 Educado. 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 Introduzir. 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 Subir. 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 Fio. 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 Colar. 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 Mordida. Mordida. Ocorrer. 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 Departamento. Departamento. Tiro. Tiro. Descrever. Descrever. Educado. 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 Introduzir. Introduzir. Subir. Subir. Fio Fio Colar Colar Verdade 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 Repolho 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 Imagem 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 Respiração 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 Contratar-se. Contratar-se. Guarda. 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 Admirar. 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 Exame. 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 Esturo. 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 Compra. 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 Verdade. Verdade. Repolho. Repolho. Imagem. Imagem. Respiração. Respiração. Contratar-se. 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 Guarda. Guarda. Admirar. Admirar. Exame. Exame. Futuro. Futuro. Compra. Compra. Indice. 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 História. 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 Arma. 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 Ábito. 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 Hábito. Ábito. Patrão. 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 Patrão Documento 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 Coisa 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Garganta 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 Circa 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 Índice História História Arma Arma Hábito 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 Patrão 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 Documento Documento Coisa 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 De acordo com De acordo com De acordo com Garganta Garganta Circa 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 Comércio 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 Acontecer 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 Marca 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 Conta 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 Resultado 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 Situação 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 Espero 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 Antigo 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 Oficial 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 Dúzia Comércio Acontecer Acontecer Marca Marca Conta Conta Resultado Resultado Situação Situação Espero Espero Antigo Antigo Oficial Oficial Dúzia Dúzia Resistente 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 Continuar 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 Curioso 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 Airnav 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 Durido 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 Rastrear 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 Considerar 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 Trabalho 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 Elementar 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 de várias de várias resistente resistente continuar continuar curioso curioso aeronave aeronave durido durido rastrear rastrear considerar considerar trabalho trabalho elementar elementar de várias de várias de várias poder 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 além disso além disso além disso além disso Cripintairo 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 Preparar 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 Linha 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 Montantes 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 Independente 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 Degrau Degrau Negrau, negrau, favor, 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 favor. Padronizar, 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 poder, poder. Além disso, além disso, carpinteiro, carpinteiro, preparar, preparar, linha, montante, montante, independente, independente, Negrau, negrau, favor, favor, padronizar, padronizar, Borboleta 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 Carteira 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 Junts 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 Públicum 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 Trovão 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 Agulha 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 Agulhão 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 Exportar 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 Segue 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 Massivo 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 Borboleta Borboleta Carteira Carteira Junte-se Junte-se Público Público Trovão Trovão Agulha 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 Algodão Algodão Exportar Exportar Segue 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 Massivo 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 Bravo 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 Tvicas 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 Aldeia 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 custo 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 reclamar 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 de fato de fato De fato De fato Sujeito 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 Língua 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 Pousada 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 Prática 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 Bravo Bravo Debicar 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 Aldeia Aldeia Custo 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 Reclamar Reclamar De fato De fato Sujeito 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 Língua Língua Pousada 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 Prática 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 Cumprimentar 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 Diabo 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 Altura 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 Pressa 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 Difundido 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 Casar 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 Gerido 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 Ervilha 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 Comum 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 Dividido 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 Cumprimentar 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 Diabo Diabo Altura 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 Casar Gerir Gerir Ervilha Ervilha Comum Comum Dividir Dividir Provável 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 Operar 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 Charme 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 Prazo 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 Projeto 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 Mensagem 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 Força 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 Exigem 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 Dívida 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 Depender 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 Provável Provável Operar Operar Charme 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 Prazo Prazo Projeto Projeto Mensagem 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 Força 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 Exigem Exigem Dívida 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 Depender 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 Ninho 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 Acertar 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 Adiante Com 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 Possível 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 Carreira 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 Redação 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 Solgade 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 Humor 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 Altamente Ninho 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 Acertar Acertar Adiante 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 Com 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 Possível Possível Pegar Consegui Olgada Encerca Grala Renata Edamento Encerca Peretched TRg Melata Pílias Nem Peduce e M grief blasto Humor Altamente Altamente Troca 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 Corrida 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 Ativo 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 Trigo 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 Escorregar 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 Evitar 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 Amedrontar 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 A principal A principal, a principal, a principal, a principal, tarifa, tarifa, tarifa. Proprio, próprio, 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 troca, troca, corrida, corrida. Ativo Ativo Trigo Trigo Escorregar Evitar Evitar A principal, a principal, a principal, tarifa, tarifa. Próprio Próprio Golpe 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 Escopo 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 Seu 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 Unidade Unidade Diminuir 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 Maravilha 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 Outro Golpe Golpe Escopo Escopo Prazer Prazer Céu Céu Duas vezes Duas vezes Derramar Derramar Unidade Unidade Diminuir Diminuir Maravilha Maravilha Outro Outro Problema 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 Todo 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 Contraste 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 AÇO 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 APARECER 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 DECIDIR 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 ACADEMIA 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 PRADÃO 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 Perdão Acidente 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 Alarme 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 Problema Problema Todo Todo Contraste 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 Aço Aço Aparecer Aparecer Decidir 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 Academia Academia Perdão Perdão Acidente 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 Alarme 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 Trancar 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 Coalhar 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 Escalar Escalar Reduzir 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 Renda 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 Conduzir 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 Complicado 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 Fiume 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 Asidar 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 Pambular Prambular Pambular 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 Trancar Trancar Joalharia Joalharia Escalar Escalar Reduzir Reduzir Renda Renda Conduzir Conduzir Complicado Complicado Filme Filme Azidar Azidar Perambular Perambular Globo 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 Espaço 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 Segredo 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 Sugeceder 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 Suceder Paciente 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Médio 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 Gritar 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 Quaçar Quaçar Junção 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 Globo 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 Espaço 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 Segredo Segredo Suceder 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 Paciente 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 Em dobro Em dobro Médio Mais Médio 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 Junção Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Abaixo 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 Esfregar 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 Defender 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 Compartilhar 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 Fábrica 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 Transmissão 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 Violento Machucar 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 Internacional 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 Em outro lugar Em outro lugar Abaixo Abaixo Esfregar Esfregar Defender Defender Compartilhar Compartilhar Fábrica Fábrica Transmissão Transmissão Violento 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 Machucar Machucar Internacional Internacional Acho 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 Embrulho 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 Uniforme 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 Real 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 Acordado 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 Transporte Nomear 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 Cru 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 C C C C Despertar 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 Acho Acho Embrulho Embrulho Uniforme Uniforme Real Real Acordado 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 Transporte Transporte Nomear Nomear Cru 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 C C C Despertar Despertar Tos 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 Dicionário 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 Rota 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 Se 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 Po 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 E tak E tak E tak E tak Ataque Sério 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 Costumeiro 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 Querida 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 Comprimento 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 Dicionário Rota Rota Sem Sem Pó Pó Ataque Ataque Sério 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 Costumeiro Costumeiro Querida Querida Comprimento 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 Convite 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 Vantagem 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 Incentivar Incentivar. 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 Colina. 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 Montanha Manga 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 Molhavam 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 Examinar 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 Tartaruga 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 Superar 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 Convite Convite Vantagem Vantagem Incentivar 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 Colina Colina Montanha 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 Manga Manga Molhavam Molhavam Examinar 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 Tartaruga 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 Superar Superar Informa 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 Reforma 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 Deveria 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 Interesse 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 Tímido 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 Cronograma 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 Região 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 Nativo 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 Assido 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 Reforma Reforma Deveria Deveria Interesse Interesse Batida Batida Tor Tor Tímido Tímido Cronograma Cronograma Região Região Nativo Nativo Assido Assido Discutir 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 Focam 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 Nota 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 Convidado 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 Entrada 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 Cultura 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 Porto 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 Ceremonia Ceremonia Cerimônia Cerimônia Erro 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 Envolver 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 Discutir Discutir Fócon 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 Nota Nota Convidado Convidado Entrada 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 Cultura 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 Porto 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 Ceremonia 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 Erro 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 Envolver 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 Tons Mingai 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 Val 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 Orar 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 Concentrado 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 Prata 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Março 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 Perceber 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 Ansioso 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 Voar 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 É Voar 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 Concentrado Concentrado Prata Prata Desenho animado Desenho animado Março Março Perceber Perceber Ansioso Ansioso Voar Voar Guerra 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 Caminho 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 Vergonha 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 Solo 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 Ovor Ovor Vergonha Ovorcer 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 Comparar 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 Milhão 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 Promessa 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 Mocioria 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 Morciaria Guerra Guerra Caminho Caminho Vergonha Vergonha Solo Solo Soma Soma Alvorcer Alvorcer Comparar Comparar Milhão Milhão Promessa Promessa Morciaria Morciaria Consultório 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 Mico Negoço 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 Excelente 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 Classificação 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 Tubarão 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 Oferta 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 Fortuna 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 Mastigaço 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 FACTO 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 Período 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 Consultório Consultório Negar Negar Excelente Excelente Classificação Classificação Tubarão Tubarão Oferta Oferta Fortuna Fortuna Mastigas Mastigas Facto Facto Período Período Amostra 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 Chorar 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 Mente 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 Valor 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 Espalhar 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 Respro Padre Espalhar Espalhar Pia Amarbo 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 Liberdade 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 Areia 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 Mentira 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 Amostra Amostra Chorar Chorar Mente Mente Valor Valor Espalhar Espalhar Pia Pia Amarbo Amarbo Liberdade Liberdade Areia Areia Mentira 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 Vista 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 Gosto 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 Soltam Soltam Solto. 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 Suave. 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 Polo. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Maneira. 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 Acima. 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 Comprimido. 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 Vista. 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 Gosto. Gosto. Solto. Solto. Comprimido. Comprimido. Suave. Comprimido. 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 Contase. Pelo. Comprimido. Louro. Comprimido. Maneira Maneira Acima Acima Comprimido Comprimido Que diz respeito Que diz respeito Selvagem 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 Preço 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 Greve 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 Enquanto 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 Sofra 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 Sessão 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 Águia 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 Capacidade 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 Péle 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 Igual 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 Selvagem Selvagem Preço Preço Greve Greve Enquanto Enquanto Sofra Sofra Seção Seção Águia Águia Capacidade Capacidade Péle Péle Igual 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 Entrares 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 Névoa Opinião 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 Tribunal 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 Prejuízo 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 Desastre 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 Memória 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 Lá 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 Tribunal Tribunal Prejuízo Prejuízo Desastre Desastre Memória Memória Lá Lá Vão Vão Lei Lei Melhor 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 Aceitar 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 Ramo 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 Vela 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 Sólido 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 Limora 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 Sangue 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 Sintuas 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 Limora Limora 3 Melhor Aceitar Aceitar Rabo Rabo Vela Vela Solido Solido Demora Demora Sangue Sangue Sintos Simples Imenso Imenso Impostar Impostar Relação 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 Tempestade Tradição 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 Lógico 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 Picante Clima 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 Seguro. Seguro. Forma. 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 Relação. Relação. Tempestade. Tempestade. Tradição. Tradição. Lógico. Lógico. Picante. Picante. Clima. Clima. Especialmente. Especialmente. Seguro. 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 Forma. Forma. Grande. 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 Castelo. 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 Fundição. 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 Destruir-se. 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 Chão. 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 Perder-se. 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 Desafio. 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 Unha. 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 Faculdade. Faculdade. Faculdade Faculdade Ponto 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 Grande Castelo Castelo Fundição Fundição Destruir-se Destruir-se Chão Chão Perder-se Perder-se Desafio Desafio Unha Unha Faculdade Faculdade Ponto Ponto Antepassado 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 Tentativa 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 Equilibrar 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 Sociedade 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 Desaparecer 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 Anjo 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 Sabedoria 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 Diário 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 Entre 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 Fêmea 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 Antepassado Antepassado Tentativa 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 Equilibrar 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 Sociedade Sociedade Estor Seja Teja Outre Do Sabedoria, sabedoria, diário, diário, entre, entre, fêmea, fêmea, levantar, 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 aceita, 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 Aceita. Movimento. 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 Relativo. 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 Luta. 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 Solteiro. 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 Inventar. 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 Além. 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 Universidade. 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 Terramo. 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 Levantar. Levantar. Aceita. 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 Movimento. Movimento. Relativo. Relativo. Luta. 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 Solteiro. Solteiro. Inventar. Inventar. Além. Além. Universidade. 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 Ramo. Ramo. Coragem. 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 Coragem Cotovelo 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 Desperdício 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 Importante 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 Superfície 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 Educar 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 Sotaque 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 Empréstimo 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 Mempréstimo Empréstimo Empréstimo Justa 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 Justa. Conter-se. 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 Coragem. Coragem. Cotovelo. Cotovelo. Desperdício. Desperdício. Importante. Importante. Superfície. Superfície. Educar. Educar. Sotaque. Sotaque. Empréstimo. 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 Justa. Justa. Conter-se. Conter-se. Autor-se. Ao todos Ao todos Ao todos Calor 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 Tal 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 Recuperar 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 Doença 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 Vazo 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Reunir 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 Menor 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 Inseto 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 Autor Autor Calor Calor Tal Tal Recuperar Recuperar Doença Doença Vaso Vaso Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Reunir Reunir Menor 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 Inseto Inseto Função 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 Cliente 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 Importam 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 Diário 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 Contra 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 Aposta 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 Comunidade 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 Armação Carvão 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 Função Função Cliente Cliente Importam Importam Diário Diário Contra Contra Aposta Aposta Intentar Intentar Comunidade Comunidade Quadro Armação Quadro Armação Carvão Carvão Deserto 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 Fisica 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 Fichar 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 Nem 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 Célula 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 Insistir 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 A não ser que A não ser que A não ser que E, a não ser que, casal, 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 estrangeiro-me, estrangeiro-me. Estrangeiro-me, estrangeiro-me, concurso, 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 deserto, deserto, Física, Física, Fechar, Fechar, Nem, Nem, Célula, célula, insistir, insistir, a não ser que, a não ser que, casal, Casal, estrangeiro-me, estrangeiro-me, concurso, concurso, CUNITAR, 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 SURPRESA, SURPRESA, SURPRESA. SECRETÁRIO, 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 que vale a pena, 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 arrepender, 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 arrepender. Escriturário 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 Ladra-o 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 Completo 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 Importar 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 Explicar 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 Comunitar Comunitar Surpresa Surpresa Secretário Secretário Que vale a pena? Que vale a pena? Arrepender Arrepender Escriturário Escriturário Ladra-o Ladra-o Completo 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 Importar Importar Explicar 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 Selecionar 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 Estômago 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 Humano 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 Romântico 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 Ilha 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 GESTO VISÃO 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 COMPLEXO 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 INFORMAR 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 SELECIONAR SELECIONAR Estômago Estômago Humano Humano Romântico Romântico Ilha Latido Latido Gesto Gesto Visão Visão Complexo Informar Informar Brigo 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 Imagina 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 Capitão 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 Morto 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 uvai Comisão Comisão confortável confortável permanecer 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 funcionários 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 buraco 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 conjunto 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 Perigo Perigo Imagina Capitão Capitão Morto Morto Competir Competir Confortável Permanecer Permanecer Funcionários Funcionários Buraco 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 Conjunto Conjunto Pipa 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 Pereira Campanha Tipo Campanha 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 ità tong Per구려 Carn찰� atomic Compor Coveniente 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 Comparecer 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 Criu 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 Nível 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 Salário 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 União 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 Pipa 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 Campanha 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 Compor 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 Coveniente 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 Comparecer 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 Criu 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 Em linha Rita Em linha Rita Nobrar 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 Algueira Alegria 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 Experimentares 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 Queimar 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 Carregar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Fundo Relatório 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 Evento 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 Através 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 Dobrar Dobrar Alegria Alegria Experimentares Experimentares Queimar Queimar Carregar Carregar Algum Lugaz Algum Lugaz Fundo Fundo Relatório Relatório Evento Evento Através 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 Trimestre 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 Estúpido 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 Júnior 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 Registro 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 Capítulo 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 Geral Geral Experiência 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 Falta 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 Pedir Pedir Empostado Trimestre Trimestre Estúpido Estúpido Júnior 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 Registro 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 Capítulo Capítulo Juventude Juventude Geral Geral Experiência Experiência Falta Falta Pedir emprestado Pedir emprestado Função 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 Electronics 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 Peso 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 Capaz 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 Líquido 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 Entirrar 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 Enterrar Tendir 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 Falhou 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 Servir 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 Semente 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 Função Função Eltrónicos Eltrónicos Peso Capaz 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 Líquido Líquido Enterrar 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 Tender Tender Falhou 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 Servir 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 Semente 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 Coção coal Coção Coel 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 Raiz, 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 torsão, 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 torsão. Muito pequeno. Palácio. 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 Elogio. 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 Riqueza. 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 Fornecem. Temperatura. 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 Disposto. 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 Cução Cução Rais Rais Torção Torção Muito pequeno Palácio Palácio Elogio Elogio Riqueza Riqueza Fornecem Fornecem Temperatura Temperatura Disposto Disposto Pervar 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 Brilho 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 Cadaia Cadaia Cadeia 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 Reunçar Adicionar Adicionar Silêncio 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 Habilidade 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 Polo 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 Orgulho 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 Provar Provar Brilho Brilho Cadeia Cadeia Sair Sair Reunçar 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 Adicionar Adicionar Silêncio 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 Habilidade 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 Polo 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 Orgulho 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 Variar 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 Receber 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 Falso 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 Meção 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 Vizinho 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 Lukao Vizinho 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 Pacote Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Existir 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 Preguiçoso 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 Variar Variar Receber Receber Falso Falso Menção Menção Vizinho Vizinho Local Local Pacote 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 Confiar em Confiar em Existir Existir Preguiçoso 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 Quadra 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 Crescerem 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 Ampla 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 Cérebro 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 Divertir 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 Dinheiro 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 Desenvolve 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 Raramente 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 Eleger 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 Crescer Crescer Ampla 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 Cérebro Cérebro Divert Divertire 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 Louco Raramente Raramente Eleger Eleger Extensão 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 Aluno 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 Aconselhar 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 Apesar 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 Frase 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 A figura A原� Certo StrLife Certo Terrível 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 Planeta 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 Extensão Extensão Aluno Aluno Aconselhar Aconselhar Apesar Apesar Frase Frase Chateado Chateado A figura A figura Certo Certo Terrível Terrível Planeta 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 Vivo 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 Empregar 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 Remover 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 Vitória 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 Preferires 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 Febre 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 Diligente 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 Voto 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 Grosso 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 Vivo Vivo Empregar Empregar Consiste Consiste Remover Remover Vitória Vitória Preferires 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 Febre 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 Diligente Diligente Voto 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 Grosso Grosso Escravo 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 Reparar 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 Esforço 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 Secu 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 Século Perfeito 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 Balanço 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 Militares 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 Ferver 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 Respeito 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 Escravo Escravo Reparar 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 Esforço Esforço Século Século Perfeito 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 Ferver Rocha Rocha Respeito Respeito Adormecido 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 Perfeito 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 Imposto 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Lançar 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 Qualidade 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 Limitar 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 Magra 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 Pálcum 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 O O O O O Adormecido 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 Perfeito 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 Imposto 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 Por pouco Por pouco Por pouco Lançar 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 Qualidade 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 Limitar 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 Magra 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 Palcum 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 Ou 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 Tretar Tratar 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 Solitário 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 Rápido 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 De repente De repente De repente Campo 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 Préhens 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 Osso 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 Sete 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 Mobília 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 Inferior 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 Tratar Tratar Solitário Solitário Rápido 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 De repente De repente Campo 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 Préhens 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 Osso Osso Sete 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 Mobília 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 Inferior 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 Prisão 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 Crampo Grampo 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 Grau 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 Sincer 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 Adolescente 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 A fumaça A fumaça 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 Diretor 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 Teto 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 Confundir 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 Forno 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 Prisão Prisão Grampo Grampo Grau 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 Sincer Sincer Adolescente 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 Fumaça 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 Confundir Forno Forno Culpa 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 Companheiro 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 Chefe 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 Plano 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 Bastante 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 Taxa 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 Especial 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 Leve 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 Desapontado 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 culpado 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 culpa culpa companheiro companheiro chefe chefe plano plano bastante bastante taxa taxa especial especial leve leve desapontado culpado 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 exato 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 afeiçoado 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 atras 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 jornal 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 atras todos apertas 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 Partida 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Medo 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 Exato Exato Afeiçoado 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 Atrás Atrás Jornal Meio Ambiente Meio Ambiente Apertar Apertar Prémio Prémio Partida Partida Sempre que Sempre que Medo Medo Lidar 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 Ferro 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 Oceano 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 Estrutura 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 Pálido 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 Ainda 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 Resposta 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 Pelação 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 Lixo 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 Superior 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 Lidar Lidar Ferro Oceano 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 Estrutura Estrutura Pálido Pálido Ainda 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 Resposta Resposta Plação 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 Lixo 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 Superior Superior Formato 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 Previsão 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 Droga 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 Repetir 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 Alma 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 Desajo 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 Sveir 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 Calma 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 Útil 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 Conversação 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 Formato Formato Previsão Previsão Droga Droga Repetir Repetir Alma Alma Desajo Desajo Cheveiro Cheveiro Calma Calma Útil Útil Conversação Conversação Médico 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Bombear 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 Nós 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 Ansioso 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 Andorinha 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 Voz 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 Costa 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 Derrota 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 Medicum Medicum Com um ouro Com um ouro Bombear Bombear Nós Nós Ansioso Ansioso Andorinha 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 Vos 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 Costa Costa Derrota Ai Nis Que Massen Holly Tampa Contudo 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 Comunicar 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 Lacuna 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 Exemplo 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 Marinha 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 Empresa 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 Pulmão 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 Pulite 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 Inveja 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 Tampa Contudo Contudo Comunicar 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 Marinha. Empresa. Empresa. Pulmão. Pulmão. Poluir-se. Poluir-se. Enveja. Enveja. Paz. 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 Dificilmente. 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 Difícil. 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 Flux 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 Just 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 Pissageiro 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 Borracha 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 Excavação 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 Rezão 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 Herói 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 Paz 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 Dificilmente 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 Difícil Difícil Fluxo 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 Justo 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 Pissageiro 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 Borracha 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 Excavação 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 Rezão 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 Herói Herói Trilho 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 Multiplicar 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 Ponte 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 Salve 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 Inferno 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 Solta 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Orgulhoso 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 Poema 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 Fresco 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 Trilho 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 Multiplicar Multiplicar Ponte 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 Salve 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 Inferno Inferno Solta 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 Poema Fresco Fresco Ária 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 Já 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Vista 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 Provista Provista Pote 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 Perdoar, 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 tigela, 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 tendência. Tendência, tendência, tendência. Tendência, área, área, já, já. Lidar com, lidar com, lidar com, pista. 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 Revista. Revista. Pote. Pote. Perdoar. Perdoar. Tigela. Tigela. Tendência. Tendência. Necessário. 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 Personagem. 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 Colheita. Colheita. Colheita Colheita Cancelar 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 Moeda 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 Viver 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 Gramática 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 Masculino 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 Aguentar 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 Necessário Necessário Personagem 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 Colheita 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 Cancelar Cancelar Chain Moeda 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 Masculino Cintura Cintura Aguentar Aguentar Proteger 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 Parece 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 Librar 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 Sussurro 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 Tesouro 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 Providenciar Providenciar, 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 providenciar. Dúvida, 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 dúvida. Diferente 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Adulto 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 Proteger Proteger Parece Tesouro Providenciar Providenciar Dúvida Dúvida Diferente Diferente Aviso prévio Aviso prévio Adulto Adulto Efeito 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 Aumentar 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 Exibição 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 Senhor 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 Inteligente 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 Arco 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 Caridade 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 Multidão 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 Realizar 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 Anunciar 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 Efeito Efeito Aumentar Aumentar Exibição Exibição Senor 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 Inteligente Inteligente Arco 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 Caridade 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 Multidão 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 Realizar Realizar Anunciar 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 Abertura